Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Capítulo 89 Nina engana Santiago e consegue uma cópia da chave do seu hospital de bonecas. O estado de Jorginho melhora progressivamente. Nina encontra o dinheiro do sequestro de Carminha e deixa um bilhete de desculpas para Santiago. Suelen e Dolores tentam fazer com que a situação melhore entre Rony e Diógenes. Suelen decide comandar a loja de Diógenes e orienta Darkson a se vestir de mulher para atrair mais clientes. Cadinho e Alexa tentam ficar juntos, mas Pilar atrapalha. Carminha convence Ivana a abrir uma agência de propaganda para Max. Nina entrega mais uma parcela do dinheiro para Max. Em êxtase com seu dinheiro, Max recusa uma ligação de Ivana. Pressionada pela família, Carminha decide dar uma nova chance a Nina. Carminha vai ao encontro de Max e Nina segue. Nina consegue fotografar Max e Carminha juntos. É a luz. A luz. Vamos lá. Vamos lá.